Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado fácil de fazer. A contagem do caseado é múltiplos de 4 mais 1 e você vai contar desse jeito. Começou ao caseado, esse aqui é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui você conta de 4 em 4 até o final do pano de prato. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceba que sempre termina no bloquinho, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Então você segue, ó, contando de 4 em 4 até o finalzinho, que dá super certo. E qualquer dúvida você já sabe. Deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado ele tá pronto, foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntes e o link do caseado tá na descrição. Vou fazer aqui a laçada. E aqui, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu entro e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Dentro desse espaço, eu coloco 3 pontos altos. 2 e 3. 1 ponto em cima do pontinho do caseado. Agora, 3 correntes. Ponto alto aqui em cima do pontinho do caseado. 3 correntes. Ponto alto aqui no ponto do caseado. 3 correntes. Ponto alto aqui no ponto do caseado. Agora, eu vou preencher o próximo quadrado. Preencher é colocar 3 pontos altos dentro do espaço. E 1 ponto alto em cima do pontinho do caseado. E aí, eu vou trabalhar de novo 3 quadradinhos abertos, ó. 3 correntes. Ponto alto aqui no ponto do caseado. 3 correntes. Ponto alto no ponto do caseado. 3 correntes. E ponto alto no ponto do caseado. E aí, o próximo quadradinho, eu vou preencher também, igual a esses, ó. Você vai ficando com bloquinhos de 5 pontos altos. 1 em cima do ponto do caseado. 3 dentro do espaço. E 1 em cima do ponto do caseado. Então, eu vou completar e já volto. Cheguei aqui no final. Fiz 3 pontos altos dentro do espaço. E aqui, ó. Eu vou contar aqui de baixo. 1, 2, 3. Na terceira corrente, você entra e faz o último ponto alto. Que é pra ficar assim, ó. O mais reto possível aqui na lateral. Por isso que eu pego na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Faço 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. E vou repetir aqui, um ponto alto pra cada ponto de base. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto, um ponto alto. Três correntes. Ponto alto aqui, no ponto alto. Três correntes. Ponto alto, no ponto alto. Três correntes. Ponto alto, no ponto alto. Agora, um ponto alto pra cada uma das correntes. Correntes não, né? Desculpem. Dos pontos altos. Falei errado aqui. Ó. Essa carreira é exatamente igual a primeira. Você vai só repetir. Um ponto alto pra cada ponto de base. Inclusive, aqui o bloquinho de cinco. E as correntinhas, sempre três, tá? De separação. Três. Ponto alto no ponto alto. Três. Ponto alto no ponto alto. Três. Ponto alto no ponto alto. E aqui no bloquinho de cinco, eu vou só repetir, como eu já falei, um ponto pra cada um de base. Então, eu vou completar aqui a minha carreirinha e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final. Vou fazer o último ponto alto aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho. Faço um ponto alto aqui no primeiro ponto. ponto alto, ponto alto no segundo, no terceiro e aqui no quarto. Faço uma corrente, pulo esse quadradinho e aqui no próximo eu vou fazer um leque com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente. Aqui no próximo ponto alto do bloquinho de cinco, eu faço um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, aqui no quarto e no quinto. faço um ponto alto, faço uma corrente e no segundo quadradinho eu vou fazer o leque de novo. Primeiro, os três pontos altos. Três, duas correntes, tá? Duas correntinhas só, que é pra não ficar aquele babado, pra ele ficar retinho. Então, fiz as duas correntes e os três pontos altos. Uma corrente e vou repetir aqui os pontos altos no bloquinho. E aí, vai ficar assim, ó. Se, mesmo fazendo com duas correntinhas o leque, você achar que o seu tá encolhido, ele não tá ficando retinho, então, você pode não fazer essa corrente de separação, tá? Terminou aqui o ponto alto, você faz a laçada e faz o leque aqui dentro. Pra ele ficar, como eu já falei, bem retinho aqui, sem ficar aquele, assim, ó. Cheguei aqui no final. Vou fazer o último ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. E faço um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto. Ponto alto no próximo ponto. No próximo também. E no próximo também. Faço uma corrente, venho aqui dentro do leque e vou repetir. Essa carreira é exatamente igual a anterior. Três pontos altos, duas correntinhas. E aí, três pontos altos pra formar aqui o leque. Faço uma corrente de separação. No próximo bloquinho de pontos altos, você repete um pra cada um de base. Uma corrente. No próximo leque, começa tudo de novo. Cheguei aqui no final. Vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha pra finalizar a carreira. Viro o trabalho. Aqui eu estou do lado direito do pano de prato. Vou fazer uma corrente. E nesse mesmo ponto alto aqui, ó, nesse primeiro, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, que é o terceiro, um ponto baixo. Faço duas correntes e duas laçadas. Entro aqui no leque, no espacinho das duas correntes, e faço um ponto alto duplo. Agora, três correntes. Pego aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, duas laçadas. Entro aqui e faço outro ponto alto duplo. Três correntes. Na primeira e na segunda laçada, eu faço um ponto baixo. Pra formar o pontinho picô. Uma corrente, duas laçadas. Entra, pega a linha, levanta, como se fosse um ponto alto normal. Tira a primeira, a segunda, fecha. Três correntes. Pega aqui na primeira e na segunda e faz um ponto baixo. Uma corrente e continua. Então, eu fiz seis pontos altos duplos. Vamos conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nesse último, eu não faço as três correntinhas. Não faço o picô, tá? Vou fazer duas correntinhas de separação. Venho aqui no bloquinho de pontos altos e pego no terceiro ponto. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes, duas laçadas e venho aqui no próximo leque. E aí, eu vou repetir tudo de novo. Ponto alto duplo. As três correntes. Pega aqui na primeira e na segunda laçada e faz o ponto baixo. Uma corrente de separação. E aí, eu vou completar os seis pontos. E vou voltar pra te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Como é que você ajusta, caso seja necessário. Pronto. Completei aqui os seis pontos. Lembrando que no último, eu não faço um ponto picô. Fiz as duas correntes. E aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aliás, um ponto baixo, tá? Ponto baixo. E deixa eu te explicar, ó. Arruma os pontinhos, gira assim, ó. Puxa aqui pra cima. E veja se ele está retinho aqui na mesa. Se ele estiver assim, do jeito que você tá vendo, ó. Bem retinho. Então, tá tudo ok. Mas, se ele ficar assim, ó, levantado, essa parte aqui, ficar assim, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você vai fazer sete pontos altos duplos, ao invés de seis, ok? E se seu ponto, ele for folgado, vai ficar desse jeito, ó. Mesmo que você arrume, ele vai ficar assim. Aí, você tem que diminuir os pontos. Ao invés de seis, pode colocar só cinco. E se for necessário, você pode também, é, diminuir essas correntinhas aqui de separação. Eu fiz duas, você pode fazer só uma. O ponto baixo, uma, e vai pro próximo desenho. Cheguei aqui no final. Já fiz, ó, as duas correntinhas depois do último ponto alto duplo. Venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Ponto baixo no próximo ponto. E no próximo ponto, que é as três correntinhas, então, eu pego na terceira da parte de cima e faço um ponto baixo. Uma corrente pra prender. Aqui, eu posso cortar a linha e fazer o arremate pelo lado do avesso. E vai ficar assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.